Ok, ok, Edson, o Edson da dupla com o Hudson, né? Tá com medo da morte, o que tá acontecendo? O cantor sertanejo está numa turnê com a dupla Jean e Giovanni e vai revelar agora, hein? Abrir o jogo sobre isto. Jean e Giovanni e Edson e Hudson se uniram para rodar o país com o show Boate Azul. E o TV Fama encontrou com as duplas, que conquistaram o coração dos apaixonados pelo sertanejo raiz. Boate Azul, esse show que tá encantando o Brasil, vocês são sensacionais, né? É, muito obrigado, a gente fica muito feliz, né? Porque realmente é um show que a gente tá curtindo fazer, junto com nossos irmãos, né? O Jean e Giovanni, duas pessoas que a gente considera, sempre fomos fãs. Eles fizeram sucesso antes da gente, então em 89, né? Sou eu, seu apaixonado, sou eu, tão alucinado, sou eu, o desesperado, que te ama e quer estar ao seu lado. Ai, sei! Então a gente se guarda aí, dessa época aí, a gente já era fã deles e nos unimos e tamo firme e forte, né? A vida nos colocou juntos, eu acho que foi um presente de Deus nas nossas vidas, que esse projeto é muito gostoso de fazer. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho, nesse quarto. Porque cada um de vocês tem uma característica muito específica, né? Mas você, em especial, você faz toda a diferença. Eu me desculpe vocês, mas você na guitarra não tem igual. Obrigado. Vindo de você, eu fico muito lisonjeado, porque a gente, no começo, a gente foi muito criticado, sabe? Na verdade, o lance da guitarra, pra mim, a guitarra é como se fosse um troféu. Eu encaro o instrumento como se fizesse parte do meu corpo, assim. Eu, quando estou sem instrumento, até não tenho muita, como dizer, eu fico meio desenvoltura, zero. Então, assim, a guitarra, pra mim, é como se fosse um amuleto e um escudo, tá? Ele emagreceu, né? Deu um negócio, tá? O menino tá... É, tá chique demais. Eu tô começando agora, né? Quanto? Quanto? Quanto eliminou? Olha, eu perdi, eu pesei ontem, tava com 77 quilos. Tava com 99? Tá bem, então. Agora tá... 22 quilos eu perdi. Mas sabe por quê? Medo de morrer. É isso que eu ia tocar nesse... Não, porque eu tava muito mal. Eu tava com o meu triglicérides, assim, lá em cima, 700. Daí, o colesterol não mediu, pré-diabético e hipertenso. Falei, ah, vou cuidar da minha saúde, tá na hora. Eu quero chegar aos 50 na minha plena e tudo. Vai ser galo. Me deixe essa vontade dividida, que ele está na sua fila. Obrigada. Obrigado a vocês pela visita, obrigado pelo carinho. Beijo pra vocês também, obrigado pelo carinho. Ó, e pra encerrar... Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul